...dupla que esse ano foi um pouco difícil pra essa dupla, Simone e Cimária. Ah, é verdade. É, foi mesmo. Não é? Porque assim, a gente gosta tanto delas, elas são maravilhosas, elas são divertidas. Eu morro de rir, não posso ver uma entrevista delas que eu morro de rir, não posso olhar pra elas que eu começo a rir. Além das músicas serem fantásticas. Mas a Cimária teve problemas de saúde, uma tuberculose grande. Sério, né? Tá ainda com problema, né? Ainda está. Elas, inclusive, vão fazer, né, o The Voice Kids. Vão fazer The Voice Kids, são juradas. Mas não voltaram aos shows como... Ainda não voltaram aos shows e falaram que assim que a Cimária tiver alta, o ano que vem não vai ser como o que passou. Em que elas faziam 20 shows por mês, que é muita coisa. E aí acabou afetando um pouco a saúde da Cimária. Ela ficou cinco meses sem se apresentar, depois voltou, aí depois voltou, o médico proibiu de novo. Então a gente fica nessa expectativa, a gente fica torcendo por elas. E elas são do bem que não acaba mais. E uma delícia. É, elas são ótimas. Não é? Não que estejam parando de trabalhar, porque o The Voice Kids são 10 horas de gravação, né, por dia, né? Muita coisa. Mas ela estreia dia 6 de janeiro, então acho que a gente tem que ir pra matar a saudade. Ah, já é dia 6 de janeiro? É? E elas gravaram até um DVD, no meio dessa doença da Cimária, elas gravaram um DVD e que também deve chegar às lojas em janeiro. Ah, que bom, que bom. Então dá pra matar a saudade. Não dá pra ver no show, mas a gente mata de outra forma. Uma outra menina que foi pra carreira musical também, que foi a Cleo Pires, não foi? Cleo, Cleo. Cleo? Ah, não é mais Pires. Ah, eu esqueci. Me falaram aí que a Cleo... Ah, eu esqueci. Ah, eu esqueci. Ah, eu esqueci. Ah, eu esqueci. Obrigado.